Na descrição, não mostrada a quantidade e sim apenas o valor, será que posso levar o fardo pelo valor informado? E aí, será que pode? Parece até um vídeo bobo, né? É uma questão fácil de responder, mas eu vou levar vocês a pensarem mais profundamente sobre esse caso. Vem comigo. Primeiro ponto, é uma publicidade enganosa? Segundo, tenho que levar o PEC fechado? E terceiro, posso levar o PEC pelo preço anunciado? Vamos analisar tudo isso. Vem comigo. O artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor diz que é proibida toda publicidade enganosa. Em seu parágrafo primeiro, define o que seria essa publicidade enganosa. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa ou por qualquer outro modo, mesmo que por omissão capaz de induzir em erro o consumidor. Aí tem a respeito de várias coisas, tá? E no final tem a respeito de preço. Então você tem que se perguntar, esse anúncio é capaz de induzir um consumidor em erro em relação ao seu preço? Você só não pode responder essa questão pensando só em você. Você tem que pensar em toda a coletividade de consumidores. Será que é capaz de induzir algum consumidor? Se induzir em erro alguns consumidores, mesmo que não seja sua totalidade, será sim considerado uma publicidade enganosa. Mas aqui eu acredito que não seria enganosa porque acho que qualquer ser humano ali saberia que um pack de 12 Coca-Colas nunca que custaria 1 real e 10 centavos. Bem como no próprio anúncio não está escrito pack ou 12 unidades, mas sim somente patch. O que dá a entender que seria apenas um, mas é claro que deveria isso estar mais claro. Segundo ponto, tem que levar esse pack fechado? A gente sabe que é muito comum essa prática dos atacadões não venderem unidades avulsas, mas somente o pack. Mas se você já me segue aqui, sabe que isso é uma prática abusiva de acordo com o artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 39 é vedado, ou seja, proibido ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Inciso 1, condicionar o fornecimento de um produto ao fornecimento de outro produto ou serviço, ou seja, a famosa venda casada, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Então, na medida que esse atacadão atende o consumidor final, ele tem que sim cumprir o que está disposto no Código de Defesa do Consumidor. Se eles não querem cumprir o que está disposto no Código de Defesa do Consumidor, eles não têm que atender, então, o consumidor. Tem que atender só a empresa. Pergunta se eles querem fazer isso. Então, se esse atacadão atende o consumidor final, ele não pode impor limites quantitativos, consequentemente, ele não pode impor a compra desse PEC fechado de refrigerante, você pode abrir e levar apenas um dele. E terceiro, posso levar o PEC pelo preço anunciado? Ou seja, posso levar aquelas 12 coquinhas pelo valor de R$1,10 o PEC inteiro? O artigo que trata do cumprimento de oferta no Código de Defesa do Consumidor é o artigo 35, que diz Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente e a sua livre escolha, ou seja, o consumidor que escolhe e não a empresa, inciso 1, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, inciso 2, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, inciso 3, restringir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Então eu vou dar um exemplo mais prático, que acontece com muita gente em compras pela internet. Então, por exemplo, um iPhone que custa em média de R$7 mil e você vê um anúncio na internet por R$5 mil. Você pega, paga esse iPhone, só que depois de um tempo eles cancelam e falam que vão devolver o seu dinheiro. E aí, qual o seu direito? O seu direito está lá naquele mesmo artigo 35. Veja o que ele fala no artigo 35, que é a livre escolha do consumidor. Então não cabe à empresa aplicar o inciso 3, que é restituir o dinheiro. Cabe ao consumidor escolher o que ele quer. Se o consumidor quiser o dinheiro, beleza. Agora ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação da entrega do produto. Então o consumidor poderia recusar esse estorno e exigir a entrega desse iPhone por R$5 mil. Então se aplicar esse artigo, vai poder exigir aquele cumprimento de oferta de 12 coquinhas por R$1,10, certo? Errado. Apesar de não constar na lei, a justiça entende que quando o erro é claro, você não pode exigir esse cumprimento forçado dessa oferta. Então no caso, mesmo que estivesse escrito ali que era R$1,10 o PEC inteiro com 12 coquinhas, eles não seriam obrigados a cumprir essa oferta, pois claramente se trataria ali de um erro, mas logicamente eles teriam que corrigir isso em seguida. Mas veja, para você não poder exigir o cumprimento forçado dessa oferta, não pode ter sido apenas um bom desconto. Tem que ser um erro muito notório. Então naquele exemplo do iPhone de R$7 mil, seria algo de R$70, por exemplo. Um iPhone nunca custaria R$70, certo? Então qualquer um poderia notar que foi um erro. Ou seja, não é porque está muito barato que você não vai poder exigir o cumprimento dessa oferta. Tem que ser algo muito surreal de barato. Apesar de tudo, esse presente caso me parece mais um caso de omissão de preço do que qualquer outra coisa. Tendo em vista que o consumidor não é obrigado a ficar fazendo conta ali para saber o preço real do produto que está levando. Então no mínimo eles deveriam colocar o preço do produto avulso e o preço do PEC fechado. E como vocês já sabem, a omissão de preço não te dá o direito de levar pelo preço do produto ao lado, como alguns deputados ensinam por aí. E aí, já sabia de tudo isso? Não? Então já me segue para mais. Abraço!